Esses daqui, os 4 é macho, 4 machinhos, e essas daqui é todas as fêmeas, são 6, 6 fêmeas, 3 lilac, uma branca e cinza e uma inteira cinza, e uma inteira branca com uma manchinha cinza, duas manchinhas cinza na cabeça. Aqui eu macho um branco e caramelo, um branco e cinza, mais branco que cinza, e dois blue, um blue mais escurinho e outro mais clarinho. Oswaldo e Assegura Oswaldo e Assegura Oswaldo e Assegura Obrigado.